Oiiiiz, CésO, coisa feia... Opa, primeiro passo que eu dei no gama... Eita! EITA! Vocês conhecem o Weyler de quest kit? Eu posso falar? Não! 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 Ah lá vem! Porque lá vem as coisas de joguinho Sobre coisas erradas, né, que o brasileiro fica acostumado a fazer E eu tenho que dizer que o nosso canal a gente tá prajeando É, tá Muitos canais falam as coisas que a gente fala aqui A gente tá prajeando, sabe, você pode ver aí que Quantos canais que jogou já Pokémon Emerald a gente tá jogando A gente tá roubando deles Muitos canais, olha, é a mesma coisa que a gente Eu acho que a gente tá prajeando e é isso aí, gente Aumento dizer Mas quantos canais jogaram o Rabiribe, hein? Quantos canais jogaram sei lá em Kagura brasileiros, hein? Não sei, mas a gente tá prajeando tudo Ó, é mesmo, né, ó É muito engraçado o negócio de praje Porque como, o nosso não é praje, é evidente Qualquer um pode jogar o jogo Mas eu fico pensando E com as coisas idiotas que a gente fala também, né Ninguém vai prajear também Olha o nome desse Pokémon aí Descacho Foi eu que escolhi Foi você que escolheu Ah, não, mas eu fico pensando Deixa as pessoas tiram alguns carinhas Ah, eu cheguei Pokémon Emerald Diz que também tá jogando Pokémon Emerald Ah, não é praje isso Isso não é praje Isso não é praje Não, praje seria se a gente usasse, tipo A mesma gravação Mesmas piadas A mesma fala As mesmas piadas Que nem fizeram Por aí, né? Canal brasileiro Não, o carinha do teclado lá tocando Eu só não falo o nome do canal Porque eu não lembro o nome do canal Eu também Ela é uma mulher É uma mulherzinha, eu lembro Mas é tipo Mano, é incontestável que foi praje Que nem o negócio É idêntico assim Ela só traduziu pra português E não cuspi E a pessoa lá do carinha Eita! 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 Ai, meu Deus! Ei, 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 ei Eu deixo tirar o Patrick daqui Tá bonito! Tá bonito! Eita, nóis, randomizador Parece selvagem? Não, é treinador Onde é treinador que tem um caiu? Ai, meu Deus! Ué, a gente não pode ter A gente tem Pokémon lendário Uma coisa chamada randomizador Porque todo mundo tem Pokémon lendário A gente não pode ter É aleatório, ué Em vários outros jogos a gente tem Pokémon lendário Porque tem Pokémon lendário lá E você não tem Pokémon lendário A gente não colocou pra parecer Pokémon lendário A treinadora Porque tá aparecendo Porque tem Porque você não vai dizer Pelo visto tá, né? É, pelo visto tá Eu já teria achado faz um tempo Pelo visto tá, né, menino? Acho que não É toda questão de probabilidade, né, menininha? Você pode tanto não achar Como pode achar de primeira, né? Tipo Shiny Essa geração tem 30 lendários? E aí? Não, a quarta geração tem muito lendário A quarta geração tem muito mais Nossa, acho que a quinta geração tem bastante Isso é uma coisa que eu gosto A quarta geração É que tem bastante lendário Mas a quinta Qual é a geração que tem mais? Não é a quinta, não? Acho que a quarta e a quinta são juntas Estão meio que iguais, assim De quantidade Mas tem muito os dois Mas eu, sinceramente, prefiro Os lendários da quarta geração Na quinta tem os quatro mosqueteros Os três gênios Os dois da carro Com o Kyurem E aí tem o Vipitini Aí tem o Genesectão Genesect Meloeta Linda, maravilhosa Acho que é isso Acho que tem mais Que é a quarta, hein? A quarta tem Pauca de Elga Pauca Pauca de Elga Os três do lago Os três do lago Aí tem Jaios Graselha Jaii Jaii Manaf Fione Ah não A Manaf e Fione É, Fione É discutível Ah não A quarta geração vai ter mais E... Falta no Retro Falta mais, eu acho Darkrai É, a quarta geração parece ter bem mais Não é, depois a gente conta Ah, a gente chegou Olha onde a gente chegou, gente Eu tenho curado aí, né? Ah, que curado Mas a primeira geração Vamos ver os pokémons que a gente consegue capturar aqui A primeira geração também tem bastante Tem Bubassaro Saiyjard Bubassaro Tem Arcanai Ah, eu preciso ir pra Pokéblock Tem o Arcanai Preciso ir pra Lilikova primeiro Tem o Mewtwo Tem o Mewtwo Tem o Mozo Tem o Zoxo Tem o Articuno A segunda geração A primeira tem quase nada de... Tem Dragonite na lendária Tem quase nada de lendária A primeira e a segunda A partir da terceira Começa a ter mais lendários Terceira Reneración Oba Só aqueles treinadores Que tem seis pokémons Aí vem uns quatro lendários Eba Slugma e Slugma Criador de lendários Ele faz... Ah, ele faz... Dá luz aos lendários É a parteira Imagina... Ajudar a parir um lendário Parece muito bizarro Como será que os lendários nascem? Cês acham que o... A próxima geração vai ter muitos lendários? Ah, da próxima geração É Remake de Red Blue Eee... Remake de Red Blue confirmar... Pior que eu já tava vendo no Face Que tem teoria disso Eu fiquei tipo Ah, não, por favor Isso é uma coisa que eu não quero Que aconteça de jeito nenhum Vai ter, velho Vai ter Eu não quero, eu não quero Chega! Só aceita! Chega de canto! Só aceita! Chega de canto! Só aceita! Geração lixo Não, eu não quero Eu não quero Remake Eu quero tipo Uma nova história Tipo Continuação Tipo Continuação Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Não existe Eu quero uma continuação Com a Erika Sendo da Elite 4 Que Elite 4? Eu quero Eu quero Ela luta com uma flor Quem luta com uma flor? Você sabia que no mangá Ela é tipo a líder Dos bilhões de ginásio? Ah, mangá? Na verdade era pra ser o carequinha lá de fogo Sinceramente Pokémon Company não tá nem aí pro mangá Ah, e ela que é a líder Tipo Porque ela é tipo a mais sábia Assim, mais inteligente lá do pessoal A Erika? É E o Giovanni? Não, o Giovanni é do mal, pô Ele não tá ali E daí E daí? E daí que ele é do mal Aí tem E ela já é a líder Quando o tal Gwent Como líder de ginásio Ah, também você vai pensar Nos outros caras No mangá Ó A Sabrina O Serge E tem mais um Nossa, eu me lembro Você tem um mangá muito bom Eu acho que é o Koga O que? O Sabrina, o Serge e o Koga Eles são Sim, eu acho Eles são malvados no mangá Sério? Nunca vi o mangá Aí sobra quem? Vamos fazer as contas Não, não Mas depois que esse cara não tem Vou ver todo mundo já Ah, então Aí tem o Gwent Que tá no lugar do Giovanni Mas Ah, é porque tem um torneio No mangá Muito louco esse torneio Eles não repetiram isso Nas outras até agora Eu tô na Black White Agora, lembro É Que eles fizeram Os líderes Iu, quinta geração Os líderes de ginásio De Kanto Versus os líderes De ginásio De Jotô Meu A Jasmine Dá um pau no Brock Mas assim Dá um pau É lógico, né É meio lógico isso Não, mas É um pau Que serve você Cê comecei Meu Deus Era só o Brock Que acendeu os sprinklers Que ele ganhava Gente, ela Desce o cacete nele Porque o Brock Não resiste A Jasmine Minha outra mãe foi Eu não lembro Quem foram Os que ganharam Os que perderam Ficou meio empatado Mas acho que no final Ganharam os que Jotô Olha o Daniel Olha você Nossa, eu tenho que revenda Foi muito legal Essa parte do mangá Nossa, nunca vi o mangá do Pokémon Eu sei que o Brock Perdeu pra Jasmine Eu sei Que a Misty perdeu Do Surge Não, eu acho que a Misty Ganhou É Eu acho que ela lutou Com o do inseto Que você morreu É Você é um pássaro de aqui Eu acho que ela lutou Com o do segundo O do original O inseto lá Que é meio bosta É Ah, lógico Carburante Eu lembro que o Gwyn Ganhou do Quem? O Gwyn Ganhou do mestre dele Quem é o Gwyn? Porque no mangá O mestre dele É o Chucky É o lutador lá O Chuck Norris Ele ganhou É o boneco assassino Nossa, agora eu não lembro Os outros resultados Eu acho que a Erika perdeu Mas ela perdeu Acho que pra pessoa mais apelona Do outro lado Que era a do líder dragão A Claire É a nossa idade Contra a noite A Sabina Nossa, eu não lembro que é a Sabina Enfentou Mas acho que ela ganhou Toma noite Eu acho que do lado de canto Quem ganhou foi o Gwyn Acho que talvez a Misty A Sabrina E acho que talvez mais um Ou não Eu não lembro Porque eu acho que foram tipo Eu acho que foi o Jotô que ganhou Mas eu não lembro Mas é muito legal pessoal Procura Eu não lembro agora Em qual capítulo mais ou menos vai estar Mas vai ser depois De Red, Blue e Green Acho que vai ser logo depois Ou no começo de Gold ou Silver Ou Durante Ou um pouquinho depois de Gold e Silver Dá uma procurada É muito legal esse torneio do líder Ah não Sei lá, não gostei Tanto do Mogad de Pokémon Porque ele é meio Eu também não Ele é meio edge Você sabe o edge O edge é coisa Por exemplo Ou violenta Ou escura De propósito Só pra ser violento É verdade Ah, mas tipo Tem umas cenas lá Tipo de um Warbock Cortado no meio Ah, eu acho que Eu acho que A Uru fica numa das Muitas cenas que eu vi De um Pokémon Eu acho que Eles tratam De uma forma um pouco Mais real Porque eu acho assim Mano, tipo O Kyogre Mano, é um terror mesmo Vai causar Vai acabar com o planeta Entendeu Eu acho que Eles dão um respeito Grande, assim Pros lendários E o Que eu acho legal É que eles não tem Muita aquela coisa de Sabe Pokémon Fambole Assim Tipo Os principais Eles tem uns Pokémon legal Mas eles sempre tem uns Pokémon Que você olha assim O que é o O que é o O que é o Gold Tem uma Sanflora Tipo Você fica E é legal E tipo A Sanflora é boa Sabe Do jeito que ele E eu acho legal isso É, apesar de se acabar A frase do Sanflora é boa Que não é Sankerni Não, mas no mangá Assim, entendeu E eu vejo que o game É muito assim Sabe Fica muito Vai escrever os Pokémon No concurso Concurso público Ele falou isso Ele falou Pra não ouvir Os Pokémon são muito bons Vou escrever eles nos concursos Eles tem que estudar agora Concurso público E uma coisa que é legal É que às vezes Eles juntam Assim Os principais E também Tipo Tem umas coisas Que acontecem Tipo No Gold e Silver Ai agora eu termino O Hard Gold e Soul Silver E reapareceram umas coisas Assim que ficou meio aberto E que eles arrumaram E fizeram Tipo Agora Então eles não deixam muito Ponta solta E eles fazem uma história Tipo Bem bolada Tem coisas que liga lá pra frente E vira e mexe Aparece Alguém Das outras Dos outros personagens Eu acho bem legal Isso Eu gosto do mangá Ai É coisas que no anime Exemplo Eles nunca explorariam Sabe E coisas que também No game Acho que eles exploram mal Sabe Aproveitar melhor Os outros personagens Que tem Ou só coloca Por que você fala De cabeça baixa Eu só coloco É que eu tô vendo Um negócio de jogo Aí eles colocam Só os Só sempre os mesmos Red Cynthia Wally Sabe É sempre os mesmos Você fica mandando 500 mil personagens E o Wally Pra eles colocarem E eles só colocam Os mesmos Tipo Você vai aparecer Sempre os mesmos Por isso que eu acho Black White 2 Tão assim Incrível Porque tem aquele torneio Sabe Os líderes Nossa Nossa É uma das melhores Coisas Que eu até hoje Um pouco Muito legal Você tá lutando Aí você pode escolher Tipo Aleatório Outro dos tipos Ou só tipo Tipo pedra Aí só tem uns Líderes de ginásio Tipo pedra Outros carinha Tipo Muito legal E pena que eles nunca Mais utilizaram É legal Nem existe líder de ginásio Mais Cadê O que é líder de ginásio Eu não conheço Verdade Nunca ouvi falar Dessa coisa Eu só ouço Falar em Pokémon Conectado A natureza E Arora Podiam voltar Com os líderes Sim Eu sinto falta De líder de ginásio É que eles podem pegar Os carinhas Dos desafios Aí da ilha E pegar E colocar Como líder Mas Mesmo assim É muito Você quase nunca Luta com eles Só algumas vezes Você luta com eles Eles já são tão bons Assim Você é horrível Qual era o jogo Que você podia ter revanche Com os líderes de ginásio HeartGold É Isso eu gosto muito No HeartGold Porque mostra que te põe É uma coisa Que todo mundo imagina Mas Que Fica assim Que os líderes de ginásio Eles tem pokémons De vários níveis Eles usam O que está mais apto A os seus pokémons Que não tem Ptá lógica Mas acho bem legal Essa ideia De relutar Com os líderes de ginásio Sim Aí mostra que eles tem Outros pokémons Muito forte É Mesma coisa É Mesmo batalha É Já era batalha Com a pessoa Acabou Nunca mais Ela vem aqui Só para pegar pokéblock Acho que é no remake Porto Sim Nossa é mesmo Nesse jogo Você bateria muito cedo Chegamos no Recon Eu preciso pegar pokéblock Só que eu não lembro onde pegar Deixa eu ver com as pessoas Essa musiquinha Do pokémon contest Mal nostálgicos É inútil estar nesse lugar Gente Não faz Gente Não fala isso Não perca tempo Com o pokémon contest Ó gente Eu tenho que confessar No emerald E no Omega rubi Eu ganhei todos os contest Todas as categorias E até ao máximo Vocês veem quem não tinha vida Ah gente Eu achei o contest Muito legal Não É inútil Essa geração é legalzinho Não serve pra nada É legalzinho Mas serve pra nada Mas Era legal você ter as Ribbles Mas se for assim Por que que você joga pokémon Só olha pra lá Como assim Não Eu sei o valor da amizade Agora Aê Porta blocks Eu gosto Quando eles fazem uma coisa Que não é só você ficar Indo atrás do vídeo de ginásio Calma 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 Não quero Mas tipo É black e white Foi meio tosco Aquela coisa de dança Que você não faz nada Só coloca o pokémon Pra dançar Quarto ginásio também É meio É só o terceiro Quarto ginásio Quarto ginásio Quarto ginásio Só a terceira geração Que é Meio que aceitável Seu concurso E que é isso Motel Ai meu deus Ué Mas na quarta geração Não foi também Não foi Beijo Foi mas era meio Terceira geração Era melhor Deixa eu voltar lá Pro safari zone Que agora Posso entrar lá Oh caramba Primeiro Oh caramba Mais pokémon Feliz natal Feliz natal Feliz natal Uhul Esse episódio De toda a santa grama Que eu tô pisando No primeiro piso Eu acho um Pinguim desgraçado A gente passa um ano sem gravar É verdade Já é natal Já é natal Aí eu acho uma baleia No meio da grama Acho uma baleia na grama Assim de boa O Eilert Ele não é muito bom Ele só tem muita vida É um absurdo de vida Só que ele não tem as estátuas Que compensam essa vida Ele não é tão tanque assim Ele só tem muita vida Então não é muito bom não Mas ele é legal Eu sempre gostei do Eilert O Safari Zone vai ser Randomizer Vai ser ó Por isso que eu quero entrar Vai ter os lendários aqui Que vai ser uma belezinha De capturar os lendários Se tivesse com 20 A gente se errava Pra fazer o episódio de Safari Zafari Vamos ver Primeiro Eita Eita Da hora Da hora Olha o Jet Li Papo no time é bom É o Jet Li Essa Sprite dele até que é legalzinha É legal essa Sprite Pô, eu não se erra com cuidado Que isso Que voz é essa Se o Santos é você O Santos é o narrador Da minha vida Com se erra com cuidado Tchau Não quero mais Se for pra você Chega Deixa eu procurar outro Pokémon Essa Safari Zone Tem uma mecânica De você colocar Poké Blocks Ali naquele Naqueles pedestalzinho Eu odio Aí você atrai mais Pokémons Dependendo de que bloco você coloca E tipo Esses Poké Blocks Você Lá no lugar que era O concurso Pokémon Você pegava os Os Eu não queria pegar Você Nossa Quem nunca jogou a Poké Bola Sem querer e capturou Toda Olha Toda criança fazia isso Mas eu gostava Dessas coisas Mano Eu fazia as Poké Blocks Mais daora Assim As mais As mais Ripadas Assim Aquelas Nossa Você dava uma Já o Pokémon Já Conseguiu uma Vocês viram lá Na esquerda Que tinha Na direita Quer dizer Que tinha Um Tinha umas maquininhas Que tinha um velhinho É lá que a gente Coloca as Berry E faz os Poké Blocks Então É lá que a gente fazia Não queria você Então é lá que você faz o Poké Blocks Pra você botar nesses buraquinhos aqui Pra trair os bichos Eita Abissão Só que eu não quero Porque Noturno é um tipo muito zoado É legal ter o Para de jogar Não Mas eu tô falando Não Para de jogar Não Você nem aparece No vídeo Lógico que eu apareço Parece o caramba O que é legal Eu vou jogar fora É o O Upsonshime É legal ter ele Ele enferme É porque ele é mal O Upsonshime Por causa do Cry dele Eu sempre imaginei ele Com voz fina Assim, sabe Só que aí chegou no anime Mano Eu falo Upsonshime Eu fiquei tipo Ai meu Deus Isso é um Trapzão Eu acho ele bem de boa Isso é um Traveco Meu Deus Bom, acho que eu não vou conseguir Cantor ele Mas tudo bem O Upsonshime Difícil Não é tão bom não Nessa geração Ele não é muito bom não Por causa do tipo dele Eita Que o tipo dele É Noturno É considerado como Como especial Nessa geração Então Não é Boa Porque o melhor status Do Upsonshime É ataque Não é especial ataque Olha o outro É Vem do pacote de figurinhas Tão vindo coisas de figurinhas Da costa Você tá selecionando aqui 30% Tô Como assim? Como é que você tá conseguindo Como que você coloca a figurinha aí? Eu ganho Dois pacotes por dia Ai O Daniel é mais triste Coitado Não tem o que fazer Eu vou fazer isso aqui Mas este álbum de verdade Ele tem no Ipad É Porque De verdade Gasta tipo Cristiano Rodrigues 3 milhões de reais Ah Os horas contam Tipo mil reais Mil reais eu compro Dois terços de um switch A não ser que a gente compre Os pacotinhos pra você Né Daniel Daniel Vocês vão me comprar um switch? Ah não Comprar é um botão pra você Aí virou switch Ai tô preso Que tem os itens na zona safari Eu não lembro os itens que tem aqui Eu não lembro que se eram bons os itens Porque na primeira geração Tinha os itens bons Na zona safari Então valia muito a pena Ai eu não lembro Mas vai ter um TM De certeza Teria um TM Olha o porcaria Mas eu acho que é o TM Se tem as duas bicicletas Não lembro As bicicletas Eu sei que depois de você Ganhando a liga Ele aumenta A zona safari Ela libera novos lugares Mas é meio rolezinho Eu sei que no Eu acho que o TM É mais difícil Eba Adivinha Você quer? Adivinha O problema vai ser treinar ele Ah não Se bem que não Eu tenho XP Shire agora Ah o que você quer? Por que? Você não quer que eu bote Um pokémon grama? Não Não tô perguntando Só porque tipo assim Porque eu vou botar No lugar do estádio Ué Terceira geração Menino Que estádio Que primeira geração Quem é menino? Eu não quero saber De primeira geração O que que é andar? Por que andar? Agora você anda Pra chegar mais pronto Ah tá Andar Eu acho que o Ludicolo Eu acho que o Ludicolo Era até bom Mas eu não fuzi Quem? Ludicolo Ah Ludicolo Ludicolo é bom Os dois tipos dele São bons ofensivamente E ele tem especial ataque Que suporta isso Suporta de dar suporte Vou andar Nossa eu lembro Eu lembro que eu acho que era na quinta Não Tu vai morrer me nele Eu lembro que eu joguei muito competitivo Meu Oi Qual que era o nome do Flap? Eu esqueci Qual que era o nome do nosso Flap? Ah era um Perl Era um Perl Empolho Eu lembro que Que saudade de você Até que eu esqueci seu nome Quando podia usar o Coletor Ludicolo Aquela habilidade de chuva Era só ele E o Ludicolo Só Regaçando Só regaçando Era uma festa Eita Os outros safários tem Soul Rock e Lunatoni É spoiler? Não Não é spoiler Não Porque vai ser diferente O ginásio Ah uma coisa que eu tava pensando O sétimo ginásio No original Eles usam Lunatoni e Soul Rock Que é um inferno Uma coisa que eu tava pensando Se o Se são dois líderes Pode ser que cada um Tem um tipo de diferente Isso é spoiler Isso é spoiler Oxi Glass Toys Eita Capitu Que? Cala a boca Aí o Inveno Saur Você vai falar Captura Se fosse um Size Art Você ia querer Não Eu acabei de falar Que eu vou substituir Starion Porque eu queria Alguém da terceira geração Ao invés de primeira geração Eu só pegava um Squirtam bombado Não Eu vou gastar pokebola A toa menina Não existe Apagou pelas pokebola Eu tô procurando É o Lotadão Ali Já me deu uma ideia De nome Agora Chama ele de Letra da Sé Então gente Então gente Esse episódio já deu Próximo episódio Ah tá bom Vamos procurar o Lotadão Termina Eu vou procurar o Lotadão Vai ter errado É só que o Lotadão Vai terminar um Tato Não é nada Não é nada As bolas Já acabaram Resta 14 Cadê o Lotadão Será que ele é raro? Só falta Tipo 1% assim Qual era raro aí Eu não lembro Sei lá Eu nem lembro Os pokebola que tem Nessa zona safari Eu acho que tinha Alguns de junto Eu lembro que tinha Tipo Girafarig Eu acho Eu não lembro Quem tinha Nessa geração Faz um tempinho Que a gente não joga isso E eu tava pensando Em começar XY De novo Mas aí eu fiquei pensando Talvez comece o meu Pokémon Art Que eu comprei ontem Eita Não Não vou pegar você E depois o Pokémon Black 2 Opa Não Depois o Pokémon White 2 Se achar de novo Joga 1 Tá bom Tá bom mamãe Tenta pegar você Só 1 Pokémon Ah lá Não quer pegar o Blast Storys Não espera que você é só idiota Você fica na sua aí menino Ah não peguei mesmo Então dane-se Quase peguei Tchau Sol 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 Rock Vamos filho Anda aí Porque aí se andando Acaba so fácil Eu acho que é por Pokébola Aqui Não é por Pass Também É Porque eu andei pra caramba Eu não sou uma pessoa triste Eu não acredito em mim mesmo A parte start Eu acho que é por bola Não é por bola Não acho que é É de alguém Jesus 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 Ai Ainda não Talvez ainda não Talvez ainda não Ah não É eu acho que era raro o Lotad Já que eu estou achando que é raro o Lotad A gente vai acabar o episódio Aí entre os episódios eu vou capturar ele Tá bom Tá bom Eu vou acabar o episódio Ok então Então até mais gente Até mais Tchau Que Deus é feliz A única vez que eu tenho Ficar feliz